Vem na criatividade, não copie Passa o pau, olha não venha Passa o pau, quicando no pau Passa o pau, olha não venha Passa o pau, desce Se derrola, malame Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, 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 fode Mete, soca, fode, fode, bota essa piraquinha Mete, soca, fode, fode, bota essa piraquinha Malada do insta, vem pro morro junto com as amigas Pra descer na pica, manda mensagem no ar e fala Só sacanagem, eu sempre pego viagens E se a junta passa a luta pra dar sentado A brilhante, a primeira é brincar de um jeito Gosto de fudir com ela, porque ela tem a honra Uma mão diferente dela, faz o que as outras Passa o pau, entendeu, entendeu Passa o pau, olha não venha Passa o pau, duro, 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 duro Passa o pau, olha não venha Passa o pau, tá ligado né Se derrola, malame Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, 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 fode Mete, soca, fode, fode, bota essa piraquinha Mete, soca, fode, fode, bota essa piraquinha E se a junta passa a luta pra dar sentado A brilhante, a primeira é brincar de um jeito Gosto de fudir com ela, porque ela tem a honra Uma mão diferente dela, faz o que as outras Uma mão diferente dela, faz o que as outras Uma mão diferente dela, faz o que as outras